João Ribeiro João Ribeiro Hoje nós estamos estudando Hoje a gente está fazendo aula Estudando Mano, nossos cabelos estão bonitos Caramba né mano Na mão Bonito Hoje estamos no estúdio Hoje sextou A gente está passando primeiro Está fazendo aula Eu estou Professor Estou compartilhando Estou misturado Estou compartilhando Primeiro vai fazer a sequencia de Ré maior Si maior Dó sustenido menor Lá e Ré de novo Beleza Bora A sanfona lá Alguma coisa depois a gente corrige É Vai fazer igual a sanfona preguiçosa Aí Beleza, bota pra lascar Si igual Si errar O que acontece é que a gente está Aí Dó sustenido menor Lá Ré Ré Si maior Dó sustenido menor Lá Ré Repita na bateria Dó sustenido menor Lá E Ré Bonito Bonito Mais uma vez Toca bom A sanfona bem bonitona lá Bateria Aí Si menor Dó sustenido menor Lá E Ré E Ré E Ré E Ré E Ré E Ré Bom E Ré E Ré E Ré E Ré Agora faz assim ó Bem direto Bem direto Ann jogar Dó sustenido menor Bem direto Dó sustenido menor A ré Dó sustenido half B顔 E parvo Por E Ré 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 proposed Eita da água